Música Atualmente, o mundo inteiro passa por uma grande crise. Medo, incerteza, insegurança. Como podemos viver esse tempo com esperança? Música No próximo dia 19 de março, daremos início ao ano Família Amores Letícia, proclamado pelo Papa Francisco em comemoração dos cinco anos da publicação da Exortação Apostólica Amores Letícia. E será uma oportunidade para aprofundar os conteúdos do documento. Essas reflexões serão feitas à disposição da comunidade e das famílias para acompanhar no seu caminho. Fim agora, invito a todos ad aderir às iniciativas que serão promovidas no ano e serão coordenadas pelo Di Castero para os Laicos Família e Vita. Afidiamo alla Santa Família di Nazareth, em particular a San Giuseppe, esposo e padre de sujeito, questo cammino con la famiglia di tutto il mondo. Música As restrições da pandemia ainda não permitem. que os missionários da Mãe Peregrina reúnam suas famílias. Mas então, Irmã Maria, como vamos estudar o roteiro Minha Família Terra Maravilhosa? Mas os coordenadores já sabem. Os encontros deste ano serão todos online, pelo canal do YouTube da Campanha da Mãe Peregrina. E quando vamos começar? No dia 19 de março. No dia de São José? Sim! Ninguém melhor do que São José para nos ensinar a apaixonar-nos por nossa família. Convidamos você que está aí na sua casa, com a sua família, nos acompanhando. No dia 19 de março, às 20 horas, preparem em seu lar um espaço de oração. Música Convidi toda a sua família. E peregrina espiritualmente ao nosso santuário. Música Aqui, a Mãe e Rainha lhe espera com grande alegria. Vamos iniciar juntos este ano dedicado às famílias, sob o olhar de São José. Música 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 Música